Fala galera do canal WWE em geral, aqui é o Zé, estou trazendo para vocês mais um vídeo, galera, sejam bem-vindos a mais uma simulação aqui no game WWE 2K18 do Money in the Bank que está chegando Vamos aqui finalmente fazer essa ladder match, dessa vez a feminina né, porque finalmente aí todas as participantes estão confirmadas Ficou uma enrolação aí, achei até que não ia dar para simular, porque meu Deus, a WWE aí foi meio que fazendo várias classificatórias, enfim Você tem aí a Lana, Backlink, Alex, Ember Moon, Naomi, Sasha Banks, Chart e Natalya, eu não deixei as entradas porque seriam 8 entradas, ia demorar muito E eu vou controlar aqui a Lana galera, sim, eu vou controlar a Lana nesse combate para tentar ganhar esse Money in the Bank aqui Lembrando, tem que subir lá em cima e pegar a maleta né, 8 participantes, aqui não vai vencer quem bater mais, quem tiver mais resistência, nada disso É quem tiver a oportunidade de subir lá em cima e pegar a maleta cara, então eu estou aqui com a Lana porque eu queria um jeito mais hardcore Olha, a Lana é baixada aqui no game, ela tem, ela tem de opção aqui como manager, mas como lutadora não Pelo menos eu não cheguei a ver Então, eu baixei ela, tá igualzinho ali, porque eles pegaram o formato da manager, só que colocaram roupa de lutadora Só que o overall dela é 66 né, tanto que ela recentemente ganhou o primeiro combate individual lá contra a Billie Kay Então eu não vou nem me meter aqui no meio dessas brigas aí que estão tendo, eu vou ficar correndo aqui e esperar uma oportunidade de subir lá em cima cara Porque, é sério, não tem como, não compensa eu querer ir pra cima ali, por exemplo, de Alex e a Blitz que está vindo em cima de mim Porque não vai rolar, tá ligado, vai dar ruim Deixa eu até correr aqui pra dentro Vem cá, deixa eu sair pra cá, porque a coisa está ficando complicada aqui Eu vou correr porque, não adianta cara, aqui vai ser Lana O dia da Lana né, hashtag Lana Day Deixa eu correr pra cá mais um pouco Imagina que engraçado seria a Lana vencendo cara, ia ser muito engraçado Mas pra isso eu vou ter que subir lá em cima em algum momento aí Vou esperar elas se matarem aí, ó Charlotte e a Naomi já estão acabadas, ó Estão tudo acabado ali da vida, então Já está de boa já em relação a isso Deixa eu correr um pouquinho pra cá Mais um pouco pra cá, né Pra não me intrometer ali no meio da Charlotte e da Becky Bom, a Alexa entrou dentro do ringue Ô Alexa, aproveita aí, ó Pega a Naomi A Alexa não quer a Naomi, a Alexa quer a Lana Ih, fairo, tô cercado Deixa eu vir pra cá Corre Ah, quer saber? Vamos pra cima da Alexa, vai Toma Você não quer brincar, Alexa? Então vamos brincar então, Alexa Toma Toma Ô louco, olha a Lana Aqui nós é foda, sim Aqui nós é foda Deixa eu vir pra cá Ai meu Deus Ferrou Ferrou, 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 ferrou Cara, eu tô até em silêncio aqui Que eu tô com medo de apanhar muito A Lana, ela tem o overall tão baixo Que eu acho que ela não tem resistência alguma, cara Um golpezinho que eu levar, eu tô ferrado Ó, e as que menos apanharam Fui a Lana Alexa e a Natália, né Aí eu aproveito pra pegar a Alexa aqui Isso Toma Toma aqui Ó a Natália, ó a Natália Vamos pegar a Natália, pegar a Natália Cadê, cadê, cadê? Ah, não deu tempo Que droga Corre, corre, corre Ah não, caramba Alexa, derruba a Lana pro lado de fora Que raiva Mas enfim, vou começar a pegar as escadas agora Lana tá com resistência Isso é bom Vamos lá, Lana Derruba ela Lá, Lana Lá, Lana jogador Opa, olha o que a Alexa fez Que que é isso? Ih, ferrou que a Lana ficou sem reverso Agora eu tô ferrado Corre Corre que agora eu ferrou Sai, Beck Sai, Beck Ah, Beck Lynch Você é uma idiota mesmo, né Fica na frente, velho E olha a Chart pegando a maleta, hein Olho dentro do ringue agora Que agora a coisa complicou Vixi, a Lana A Alexa vai acabar comigo aqui, ó Põe lá em cima Vai, 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 vai Opa, a Lana vai escapar, hein A Lana vai escapar Olha a Beck Lynch pegando a maleta, meus amigos Olha a Beck Lynch dentro do ringue Rápido, rápido, rápido Derruba ela Derruba ela Não, 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 idiota Vai isso, derruba aí, Alexa Isso Caramba, é que tem tanto nome aqui Que você tem que ficar mudando o cursor Mas não dá tempo, tá ligado São oito nomes aqui Sete no caso, né Porque eu sou oitava, mas Tem que ficar mudando toda hora E Já armaram ali aquela escadinha, hein Já armaram aquela escadinha básica ali, ó Charlotte Vamos subir Vamos subir Vai, vai, Lana Vai, Lana Sobe Sobe, Lana Vai, pega Vamos, vamos, vamos Isso Isso, isso Vai, 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 vai Vai Ai, meu Deus Soltou um Isso Não Não Eu vou pegar, vou pegar Ai, por que que eu tô errando, velho Deixa de ser burra, Lana Vai Pega, 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 pega Pega, pega, vamos, Lana Vamos, Lana Vamos, Lana 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 é a Miss Money The Bank Nossa, cara Na primeira tentativa de subir na escada Ninguém foi capaz de derrubar É que todo mundo ficou brigando Brigando, brigando, brigando Lá de fora E ninguém focou a pasta Ninguém Meu Deus Eu não tô acreditando nisso Lana É a Miss Money The Bank É o dia da Lana É isso, galera Deixa o like, se inscreve no canal Até a próxima e fui Tchau